E são da frente o Kevin Criouço, o Jairão e o Ricardo, o Carlos Cair. E as vacas de mágoa já se encontram. Lideram para já o Kevin. Laura Cair, o Jairão e o Jairão. E os dois anjos, o Jairão e o Jairão e o Jairão. O Ricardo Freire, o Jairão e o Jairão, a minha vida. E os dois anjos, o Jairão e o Jairão e a minha vida. A minha vida é a escola. O que é que você acha? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí